olá povo de deus tudo bem com vocês aí tudo tranquilo graças a deus então estamos aí para fazer este vídeo de ó agradecimento muito obrigado a todos vocês eu tenho só agradecer agradecer a deus pela amizade é pelo carinho que muitos de vocês têm tido comigo pelas conversas pelos conselhos pelas dicas tá eu agradeço a deus pela vida de vocês chegamos a marca de três mil inscritos e para mim eu vou dizer a verdade para você aquilo que começou como uma brincadeira virou algo sério tá eu fui lá e postei um vídeo porque eu achei boa bateria do iphone 7 plus e depois vem o outro vem o outro vem o outro e acabei começando a gostar da ideia e vem um inscrito vem o outro outro vem o outro e graças a deus hoje chegamos a marca de três mil inscritos tá eu fiz esse vídeo para agradecer a todos vocês tá que tem me ajudado que deus recompense a cada um de vocês tá certo pessoal é temos projetos de bastante vídeos mas vocês sabem que nós não temos aquele recurso grande né esses celulares que eu consigo fazer vídeos são celulares usados e um até andei fazendo e meu não era o celular então pessoal só queria deixar claro isso bastante gente dizendo me dá um celular me chama no privado facebook ai que você tem que me dar um celular que você tem um monte de celular gente gente eu não vou ficar falando da minha vida aqui mas é como eu disse eu tenho uma reserva pequena que o final do ano vou ter que gastar essa reserva que já tem um endereço certo mas antes de eu gastar até eu gastar essa reserva que eu tenho que gastar que eu tenho que investir alguma coisa final do ano então eu pego um valorzinho vou lá e compro um iphone usado para fazer o vídeo depois que termine fazer hoje eu vendo aquele fone para repor o dinheiro que eu desinterei que eu vou usar o final do ano então meu 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 mesmo que eu posso fazer que é meu que eu posso segurar é esse iphone 7 plus que é do meu uso meu aparelho e esse iphone 3 gs que está vendo lá atrás o restante algo assim emprestado por um pouco de tempo queria eu queria eu poder dar iphone para alguém poder ajudar a realizar o sonho de alguém que tem um sonho de ter um iphone mas não tem condição sorteia mas puxa deus me abençoar e me der vitória que eu consegui aí começar a gerar monetização eu puder sortear um iphone porque não mas no momento tá pessoal não tem condição às vezes a gente sensibiliza a gente as históricas pessoas contam mas eu infelizmente não tenho condição de estar dando iphone que eu posso fazer é dar a minha amizade se a minha amizade for suficiente para você então você terá minha amizade tá certo você terá minha amizade eu terei a sua vamos conversar aí e eu vou torcer pedir a deus para que dê tudo certo e você possa adquirir um aparelho que você tenha vontade de adquirir tá bom pessoal então mais uma vez eu agradeço a todos vocês tá e as capinhas que eu tenho para vender pessoal é do 7 plus tá bom que é o aparelho que eu tenho então compra essas capas e faço review muitas é só no dia do review e nem uso mais então eu queria focar todas todas elas aqui ó tá essa aqui de bambu enfim estão todas elas à venda para o 7 plus tá outros aparelhos e não tem tá certo pessoal se você quiser comprar me dê um salve aí eu faço um pacote e um preço aí para você levar tudo porque não tem o que fazer com essas coisas não estou usando tá compre me ajude que eu tô com os projetos para o canal aí não sei de algumas coisas não vou falar agora futuramente eu vou falar então mais uma vez tá bom pessoal muito obrigado deus te abençoe tá se hoje olha quem sabe você terminou esse dia e não foi um dia muito bom para você as coisas não deu muito certo certo mas eu quero dizer para você que amanhã vai ser melhor e você precisa acreditar assim levantar a sua cabeça vai em frente não espere nada dos outros a não ser de deus não espere nada dos outros vai em frente lute lute tá bom olhe para o céu busque a deus busque a direção de deus e no final você vai ver que vai dar tudo certo tá bom deus abençoe a todos fiquem com deus doutro arroz aí e aí e aí E aí e aí